Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para fazer mais uma documentação do andamento das obras de requalificação da orla na região da Boca do Rio até a ponte na região de Jaguaribe. Vou falar do novo desvio que terá no trânsito com essa pista novinha em folha. Tem uma simulação detalhando as obras para vocês terem uma noção de como será o projeto. Vamos ver que uma coisa está bem diferente na região do Parque Metropolitano de Pituassu, dar uma espiada no Circo Picolino e também documentar alguns imóveis que estão sendo demolidos no trajeto da obra. Esse trecho onde fica a pista de Bisucroz está bem modificada, portanto é uma documentação completa de como está a obra nesse momento. E se eu fosse você eu não pulava o vídeo e nem mudava de canal, pois vídeos como esse, com belas imagens, riqueza de detalhes, só tem aqui na Comunidade VDS. É nesse espaço que eu venho documentando as transformações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem sofrendo nos últimos anos. É nesse território que eu habito e sou extremamente apaixonado por esse cantinho. Ai Maria, só eu sei a dor e a delícia que é viver nessa terra. Mas o negócio é o seguinte, estou na orla da cidade de Salvador, mais precisamente na boca do rio, junto à foz do Rio das Pedras. Esse manancial que sofre com despejo de esgoto e consegue chegar até o mar nessa região. E é daqui que começam as obras de requalificação da Orla Atlântica da nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, no projeto feito pela Fundação Mário Leal Ferreira, a Prefeitura está investindo E é a Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a SUCOP, é quem está tomando conta do projeto. Mas quem está pondo a mão na massa mesmo é o consórcio Orla Atlântica. Ainda conforme a placa de publicidade, a obra tem previsão de conclusão em janeiro de 2024. Mas já sabe que estou de olho nesse projeto. É que tem muito serviço a ser feito e eu tenho certeza que esse prazo não será cumprido. São várias frentes de serviço para tocar o projeto. E tem gente trabalhando nessa obra. Aproveitar para deixar um abraço aos operários que estão nessa peleja, o povo está mandando ver na empreita. É nessa região da Boca do Rio, que fica junto às quadras de tênis, que podemos ver a evolução da obra. E não falta é serviço. No último vídeo que fiz, nesse local havia ruínas de um antigo imóvel abandonado. Agora podemos ver que a estrutura foi demolida e retirada os escombros. Mas ainda há alguns imóveis no meio do trajeto que requer uma mão de tinta. Um projeto bonito não vai combinar com esses imóveis descuidados. É só a minha opinião. E olha que eu sou meio leigo nesse assunto. Também entendo que esses imóveis são particulares e não sei o tipo de intervenção que pode ser feita. Lembrando que o trajeto no sentido Itapuã será modificado a partir da região da Boca do Rio, que fica próximo a esse posto de combustíveis. Aqui já tem uma pista novinha em folha para fazer essa ligação. A pista já está pronta, toda sinalizada. Parte do paisagismo já está ficando pronto. Com esse gramado verdinho. E vai ter semáforos. Está aí o povo botando a sinaleira no lugar. Lembrando que a velocidade será de 60 km por hora. Veja a placa para não dizer que estou mentindo. Como disse, o trânsito de veículos será feito nessa via nova. Mas agora vamos dar uma olhada como será o projeto com essa simulação feita pela Fundação Mário Leal Ferreira. Essa parte da orla, onde estão as pistas atualmente, serão removidas e transformadas em áreas de lazer. Além do mais, no projeto prevê 25 quiosques, 6 para venda de coco e outros 6 para baianas de acarajé. Vai ter bares e restaurantes, um rebanho de áreas verdes, iluminação, também áreas de estacionamento. Diz que aqui vai ter 3 unidades de academia ao ar livre, parques infantis, quadras, beach tennis, uma quadra de futsal com grama sintética. É coisa, viu? Aqui próximo ao Parque Metropolitano de Pinto Açú, está sendo montada essa estrutura, onde será uma espécie de passarela de pedestres. Veja aí na simulação. Não se preocupe que ainda vou fazer outros vídeos para mostrar tudo o que está sendo feito. Mas o nosso passeio continua. Aqui podemos ver esses homens dando um grau no gramado novo e precisa de bastante água mesmo, viu? Nesse sol quente que faz em Salvador, haja água. E o pau está comendo por aqui. A obra não para. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Henrique Ferreira. Ele que é inscrito e não perde nenhum vídeo aqui no VDS. Henrique é encarregado de uma equipe dessas de trabalho. Ele também opera um trator desses tipos, escorpião, e ainda tem outro ofício fora da obra. O homem é multiuso. Sucesso aí no seu ofício, jovem. Que Deus lhe ilumine e proteja o seu trabalho. E por falar nisso, nessa região que fica de fronte ao Parque de Pinto Açú, está completamente diferente. Só restou o coqueiral e alguns imóveis. No, 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 no. Never gonna stop. No, 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 no. Ey, 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 ey. I ain't never gonna stop. No, no. I ain't never gonna stop. E também o velho circo picolino tá aí, firme e forte, resistindo a poeira da obra e o sol quente da nossa cidade. A Escola Picolino de Arte de Circo é uma organização não governamental e foi fundada em 1985 e tem por objetivo o ensino das artes e atividade de circo. E falando do Parque de Pituassu, essa reserva natural que foi criada em 1973. O local atualmente conta com 425 hectares de área verde. Essa é a maior reserva ecológica da nossa cidade, formada por plantas remanescentes da Mata Atlântica. É uma verdadeira área de lazer junto à natureza, com várias lagoas de água doce, ciclovia, pista de skate e um museu com peças do artista Mário Cravo. Mas continuando nossa documentação, lembrando que essa parte à beira-mar será um calçadão, conforme podemos ver com detalhes nesse projeto. Deixa eu aproveitar o trabalho desse trator de esteiras que está próximo à sede da Salva Mar e vou deixar um forte abraço aos amigos da Salva Mar. Esses aí são heróis de verdade, salvam vida mesmo. E falando heróis, vou deixar um abraço ao pessoal do Corpo de Bombeiros, esses amigos e amigas do Gemar, que assim como os membros do Salva Mar, cuidam dos nossos banhistas nesse litoral lindo e cheio de correntes marítimas. Esse tipo de formação nas águas é um enorme perigo aos desavisados. Que Deus proteja a vida de vocês e ilumine sempre a mente, continuando salvando vidas e fazendo esse trabalho importante para os nossos banhistas, aqui nessa orla bonita da cidade de Salvador. Nessa região onde havia pista de bicicróleo está tudo diferente. É um rebanho de terra reviradas e máquinas. Mas está aí mais uma geral nas obras de requalificação dessa região da orla de Salvador da Bahia. Os vídeos aqui do canal eu sempre submeto a vossa aprovação. Então se por acaso tenha passado no seu padrão de qualidade, deixa um like de incentivo aí para o meu canal. Se ficou devendo algo, deixa nos comentários que eu tenho todo o prazer do mundo em ler e responder. Se você ainda não faz parte da comunidade VDS, agora é hora de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Venha fazer parte desse canal que graças a Deus não para de crescer. Se puder também compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas, é só copiar o link e mandar ver naqueles grupos do zap que ultimamente está sem notícias. Manda o povo assistir, comentar e se inscrever no canal. Eu tenho o objetivo de ganhar a placa de 100 mil inscritos. E você me ajudando dessa forma, a gente chega lá. Agora seja sincero, o que você acha dessa obra de requalificação da orla da nossa cidade? Quero muito saber a sua opinião a respeito desse projeto. Mas fala a verdade mesmo. E como sempre digo, a verdade é sempre melhor que tapinha nas costas. Esse trabalho que eu faço de documentação das obras, assim como as modificações que nossa terra vem passando nos últimos tempos, é livre e independente de partido político ou governantes. O VDS é um canal made em Bahia, onde eu falo das nossas coisas do jeito que elas são. E para fazer esse trabalho, eu só conto com a ajuda de alguns amigos que são membros e confiam em mim. E para falar a verdade, a monetização do YouTube é bem fraquinha. Bate fofo! Se você quiser ajudar a manter esse trabalho em operação, se junte a esses amigos aí, seja mais um membro do canal. Ou se quiser fazer uma oferta de qualquer valor, que será sempre bem-vinda. Esse e-mail aí é a chave do meu Pix. O VDS também busca empresas que queiram fazer parceria e deseje divulgar o seu serviço aqui no canal. Apesar da obra ter adiantado bastante, ainda há muito serviço a ser feito. Já tenho o meu compromisso de sempre voltar para fazer novas documentações e também vou ficar de olho no prazo. Já sabe, né? Eu não perdoe nada. E com esse cavalucão, a gente enxerga é longe. Se você não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo. E eu viajo esse planeta produzindo imagens. Se quiser falar comigo, esse aí é o meu Instagram. Pode mandar uma mensagem e aproveita para me seguir e curtir as minhas publicações. Mas está feita mais uma documentação no andamento das obras de requalificação da Orla Atlântica aqui na cidade de Salvador, nesse planeta chamado Bahia. E agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens que eu mesmo faço. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Aproveita e assista esse vídeo falando sobre as obras do sistema BRT em Salvador. E também conheça um pouco da cidade de Jequié, nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!